Ah, Margie, Maggie era muito pequena, nós não chegamos a nos afeiçoar muito a ela, né? Não. Margie, a vida não é engraçada. Um dia eles são bebês e no outro, você sabe, eles saem de casa. Alô? Oi, Romy. Estou muito melhor. Escute, Margie, como se sentiria se eu lhe dissesse que o cachorro fugiu? Romy, que coisa horrível. Bom, eu tenho uma notícia pra você, o cachorro não fugiu. Bom, que ótimo. Vou voltar pra casa, amor. Vai me buscar na estação daqui a uma hora. Traga as crianças, tchau.